Pra Onde Vamos, com Michel Alcoforado. Oi, Michel, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo por aí. Você voltou, né? É, tô aí, tô na área. Você também, né? Você também. Nós voltamos, voltamos. Só falta a Tatiana Vasconcelos. Essa daí, meu. Essa aí, descobrir o elixir da felicidade, né? Vamos lá. Hoje, você vai burocratizar o namoro? Não, eu não tô burocratizando nada. Quem tá burocratizando é o povo aí, né? Que tá pra tudo quanto é lado assinando papel, achando que papel vai resolver boa parte dos problemas. Mas pra namorar, precisa assinar papel? Ih, é bom assinar. É? Que coisa de por quê? Em que casos, hein? Olha, começou a sair uma série de dados, né? Nas últimas semanas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrando um pouco da transformação das famílias no Brasil. E aí, alguns dados me chamaram bastante atenção, né? A gente tá casando menos, tá demorando mais pra casar. Só pra você ter uma ideia, no Brasil hoje, a média de idade de homens casando gira em torno de 31 anos. E das mulheres, algo em torno de 29. Então, o pessoal tá casando tarde pra caramba. E aqueles que estão... E um traço super interessante é que há uma diminuição de solteiros casando. Então, antigamente, as pessoas que casavam ou procuravam o cartório pra casar, era o primeiro casamento da vida delas. Agora não. Tem viúvo casando pra caramba, gente separada casando pra caramba. E aí, essa proporção tá mudando e tá transformando completamente a maneira como a gente se relaciona com esse tema. Mas há um ponto interessante também, que na mesma medida que o número de casamentos cai, o número de contrato de namoros tem aumentado. E aí, pro ouvinte entender o que a gente tá falando aqui, não sou advogado, nem quero burocratizar a conversa, mas eu queria chamar a atenção que contrato de namoro é muito diferente de união estável. Muita gente aí já tem união estável porque é uma saída pra dar um contorno legal pra aquela relação que não é um casamento. E o contrato de namoro é uma coisa pra dizer, olha, não é uma união estável, não é um casamento, é só um namoro mesmo. É quem vê que pode acontecer problemas no futuro. É uma prevenção. Já tô até vendo ali. Eu, milionário, como é que eu falo? Quando a sua família é rica... Herdeiro. Herdeiro. Muitas posses. Essa palavra falta tanto no seu vocabulário. Eu nunca falei. Ainda mais quando eu falo de mim. Então, quando você é herdeiro, você tem que colocar isso aí no papel mesmo. Então, quando é herdeiro e quando não é também, porque o contrato de namoro, ele estabelece, ele cobra do casal, um grau de conversa e reflexividade sobre a própria relação que vai obrigar as pessoas a discutirem coisas que são fundamentais pra essa relação continuar. O primeiro ponto é que você vai ter que chegar pro outro e dizer, olha, é só um namoro. Não é nada mais do que isso. O segundo ponto importante é que você pode estabelecer a tutela do cachorro, do gatinho, se separar com quem vai ficar com esse negócio. Tem gente que estabelece multa pra traição, que também é uma questão que pode ser discutida. Mas o ponto mais importante aqui, como você colocou muito bem, é que o contrato de namoro, ele, em geral, serve pra proteger patrimônio. O que é um índice muito revelador da nova maneira como a gente está se relacionando com o amor ou como a gente está lidando com os relacionamentos amorosos. Por quê? Porque, primeiro ponto aqui, é que se estabelece uma diferença muito grande que amor é amor, dinheiro é dinheiro. E até então, né? Quando a gente tinha outras gerações pensando sobre esse assunto, essas coisas estavam mais ou menos misturadas, né? Não é à toa que a gente tinha uma instituição fundamental na sociedade brasileira que era a conta conjunta. Não sei se vocês lembram desse negócio. Sim, claro. A gente tem conta conjunta. Eu não vejo gente jovem dizendo que tem conta conjunta com ninguém. Sabe nem que é. Por quê? Porque o dinheiro de um é um dinheiro de um e o dinheiro de outro é o dinheiro de outro. E isso precisa ficar muito claro no namoro. Porque se o namoro vira uma união estável, essas coisas acabam começando a se confundir. Então, um comprou um apartamento, o outro vai achar que tem direito no apartamento do outro, sendo que um pagou sozinho, não precisou pegar o dinheiro de ninguém. Então, esse é um aspecto importante nessa diferença. Agora, acho que tem uma coisa que é decisiva nesse modelo todo também. É uma diferença entre... É a importância que o indivíduo tem na construção do casal. Antigamente, a gente acreditava que quando você entrava num relacionamento amoroso, vocês iam virar um só. E se iam virar um só, podiam dormir na mesma casa, podiam dormir na mesma cama, podiam dormir com a mesma conta bancária, podiam ter o mesmo cartão de crédito, podiam compartilhar tudo, porque vocês estavam construindo uma vida juntos. E agora, o que a gente vê? É que as pessoas, mesmo quando estão muito apaixonadas, elas fazem questão de marcar que um é um e o outro é outro. E o dinheiro de um é um dinheiro de outro. E os interesses de um são interesses de outro. Esse é um ponto decisivo porque a gente está mudando o estatuto do namoro. O namoro, para as outras gerações, ele era um momento óbvio de teste, mas ele era de um teste para uma relação que pretensamente ia se firmar em alguma coisa. As pessoas ficavam, saíam ficando por aí, todo mundo sempre ficou escondido na escada, na porta da igreja, no beco, em tudo quanto é lugar, a gente sempre ficou. Mas quando se assumia um namoro para alguém, para a família, ou para a sociedade de uma forma geral, você dizia, olha, a gente está aqui testando para depois a gente passar para o segundo teste, que é o noivado, até o momento que a gente vai fazer o casamento, que aí sim não é mais teste, é a Vera, não é mais a brinca. O ponto interessante que a gente vê agora é que namoro é só um namoro. Ele não é mais preparatório para nada. Então, tudo que constitui um namoro, que é esse encontro efêmero entre dois indivíduos que estão curtindo o momento juntos e não sabem se tem amanhã, precisa estar muito claro nesse documento. O grande motor que levam as pessoas aos cartórios para tentar definir que é só um namoro, não é algo mais do que isso, é para dizer, olha, todo o risco que envolve a confusão entre o eu e o outro precisa estar aqui nesse momento separado. Porque a gente é dois CPFs, a gente é duas certidões de nascimento, a gente é duas pessoas distintas, a gente só está aqui se curtindo. Isso precisa estar posto no papel. Mas, para terminar e devolver para vocês, eu queria chamar a atenção a um ponto que eu fico perturbadíssimo. Qual? Que é a nossa necessidade ainda de precisar de um terceiro, de alguém dizendo que tipo de relação a gente tem. Se antigamente, as pessoas mais tradicionais iam na casa dos pais das moças para pedir, olha, posso namorar a sua filha? E o pai dizia, pode. E aí você tinha um namoro? Agora a gente está indo para a justiça e para o cartório. Para o cartório. Para perguntar se pode namorar fulano ou ciclana. E se o cartório deixar, a gente namora. Não, e o pior ainda é porque você até trouxe ali exemplos bastante racionais, né? De por que fazer este contrato, o que isso ajuda, quais são os benefícios. Agora, tem gente também que exagera e que burocratiza demais, né? Porque viralizaram aí nos últimos dias regras de alguns contratos de namoro que ditam ali como um vai agir, como o outro não pode agir, o jeito como um pode falar com o outro, como não pode. Aí também... É, muito detalhe. Tinha ali contratos de atletas que viralizaram de que se a pessoa não respondesse de uma forma educada, estaria fora das regras do contrato. Aí também é um pouco demais, né? A gente está também burocratizando, tentando colocar no papel coisa que não dá para ser escrito na pedra, né? Mas muito legal... Às vezes a gente acorda de bom humor. Isso, muito legal o que você está falando, Guilherme, porque esse é um traço de tentar americanizar as relações amorosas dentro do contexto brasileiro, né? Esse tipo de contrato muito bem pensado é um modelo americano, onde você pode colocar no papel o número de relações sexuais que um parceiro tem que ter com o outro ao longo da semana e se aquilo for descumprido, tem uma multa. Essa ideia pragmática e burocrática para pensar qualquer encontro, como se fosse mesmo uma administração de uma empresa, né? Como se todo almoço tivesse que dar um retorno financeiro. todo encontro tivesse que ser pensado como um empreendimento comercial e todo amor tivesse que ser pensado como uma estratégia de ganhos e perdas, é um modelo americano. Aqui no Brasil, a gente gosta de pensar que namoro bom é um namoro que a gente não sabe nem como se apaixonou e não sabe nem como é que encontrou outra pessoa. Não sabe nem como vai terminar. Não sabe nem como vai terminar. A gente gosta de acreditar que o acaso é um ponto fundamental do amor, né? Quando você pensa aí numa pessoa... Fala, como é que vocês se conheceram? Ah, foi por acaso, uma amiga me apresentou, ou eu estava passando na rua, ou dei sorte que passei na rua e o Tinder mostrou fulano, ciclano. E aí, a ideia do acaso é muito importante para a gente acreditar nessa coisa de que estamos com a alma gêmea, estamos juntos de quem a gente ama. Então, o pessoal que aqui no Brasil está se metendo a fazer cláusula estapafúrgica para contrato, é melhor mudar para os Estados Unidos, né? Ou sei lá... Em meio a isso, meu caro, tem quem fature. Nosso ouvinte Luiz Fernando diz, eu trabalho com isso. O contrato de namoro serve para evitar processos de reconhecimento de união estável. Normalmente, é apenas um namoro qualificado, entre aspas aqui. É para proteger, sim, o patrimônio mesmo. Em tempos de amor líquido, que a gente sempre fala aqui, é a saída. É a saída. E aí, eu acho que tem um papel importante nessa conversa, que é como é que a gente ainda precisa de nomes, né? Para as relações que a gente tem com os outros. Como essa fluidez toda que a gente está vivendo, né? As pessoas têm múltiplas possibilidades de encontrar com os outros. E o Karol Ticuén sabe disso muito melhor do que eu. A gente fica sem dar nome para as coisas, né? O que é um problema gigantesco. Porque você vai ficando, né? Você não tem mais tão claramente, hoje nos novos casais, o dia que se conheceram, o dia do namoro, o dia dos namorados, como tinha no passado. E aí, quando tudo fica sem nome, ninguém sabe muito bem como se comporta. Então, às vezes, é bom. Eu não assinaria contrato, mas eu acho que é bom dizer, né? Dizer aí o que tem e o que está vivendo. Porque aí todo mundo está obrigado a seguir o escopo do que a relação pede. Fica as claras ali. E um ritualzinho, às vezes, é bom também, né, Michel? Para amarar, delimitar bem. Ritual é bom. Ritual é bom. Ritual é bom porque dá sentido para o cotidiano, né? Porque é tudo fluxo mesmo, a gente não sabe. Então, nome ritual, aposte. Pode ser assinando papel e pode ser inventando outras formas. Já tem gente perguntando quanto é que o cartório cobra. Já tem gente querendo fazer o contrato. Cartório que vai ficar feliz. Eu não sei, vai no cartório e pergunta quanto é que custa. Certamente não é barato. Gente, tem uma audiência de herdeiros aqui, Fernando. Qualificado. Michel, muitíssimo obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Até terça. Até terça. Até terça. Tchau, tchau. Até o final de semana.